Passando aqui pra desejar um feliz ano novo pra vocês, refleto de muitas realizações, muita felicidade E vamos trabalhar com tudo esse ano, ó, pra crescer cada vez mais e botar atorando nessa porra que 2024 é nosso, viu? A gente veio passar o Réveillon aqui em João Pessoa, como a gente vem todo ano, né? Eu trouxe minha família, eu trouxe algumas amigas também, trouxe esse encosto aqui Que encosto? Aí tu fala de todo mundo, bem menos de mim, né? Que faz mais raiva do que tu, trouxe Bruna, vem cá Bruna, se apresentar a Bruninha Vocês lembram de Bruninha? Bruninha do Gera Bruninha do quê? Do Gera Por que do Gera? Me diz por que eu quero saber Não, só não tem que ler, gente Mas por que? Não, só não tem que ler Tu sabe, tu sabe, tu sabe o que é do Gera Nunca nem ouvi falar, Edson Eu também, vai, conversa ali com o Ivo um pouquinho, vai Sua menina tem marmota, sua Ivo, viu? O que é que vocês desejam para 2024? Saúde em primeiro lugar, muito money no bolso É, muito money, muito money Money, money Muita saúde também, que a gente... E que a gente... E sem saúde não é ninguém, né? E aí, digam aí como é que foi o Réveillon de vocês, vocês gostaram Ai, eu amei Minha gente, assim, a viagem foi legal, só que o que choveu Aconteceu um improviso ali de uma amiga nossa, que, enfim Muitas coisas Muitas coisinhas, mas foi ótimo Temos que agradecer a Deus por tudo, chamando uma casa maravilhosa E num lugar maravilhoso, né? Se divertimos bastante E agora eu resolvi trolar minha mãe falando que eu estou... Porém... Eita... Mas ela é... Minha mãe é muito inocente, ela acredita em tudo Só falta o meu E em Cláudio vai na hora Não, eu já estou Queria apresentar a sua palavra Só mais com os quebrados Ah, com os quebrados Oi, mas tu tá aparecendo que tá mais preto que o meu Tá, olha Parece que ela tá gravando mesmo Vai pra outra Vamos lá, vamos lá Vamos ver como vai ser a reação dela Ela vai acreditar, com certeza E faça uns cacliados Vê vocês como vai ser Vai vir um menino É, vai vir um netinho Marzoso Oi, mamis Oi E aí, como é que foi? A senhora gostou do região da senhora? Gostou Gostou? Quem é que tá com essa carinha aí? Nada Eu tenho um assunto muito sério pra contar com a senhora Mas eu não sei se eu digo Todas juntas vão contar Porque eu, bagado só Eu digo Eu acho que é melhor não, Vanessa Eu se fosse uma dessa minha, não Por quê? Porque tá muito receita, assim Mas tem que dizer, ela é mãe, né? Sei lá, não lembro Mãe Oi Não fala aí Ela já tá me abraçando aqui Mãe, não pode me apertar, não Não pode me apertar Fala logo o segredo de vocês Por que a senhora me pede direto pra mim não fazer? A senhora me pede direto pra mim não engravidar, né? E outra notícia Pra mim não engravidar pra você não engravidar outra vez Por que que a senhora não quer que eu engravide? Tu achou assim os peitos dela um pouco mais grandes? Alguma porra diferente assim nela? Ultimamente? Não Nada? Tô normal? Hoje de manhã tava dizendo que tava enjoada Mãe tá Mãe percebeu que eu tô dizendo que faz dias que tô enjoada Que não aguento comer, que não sei o quê E a pessoa tem esses sintomas quando tá o quê? Grávida Mãe sabia que eu queria dar notícia pra senhora que eu vou ser vovó A senhora vai ser vovó de novo E que eu acho que é um mínimo, mãe, dessa vez Não Vai ser 30 anos 30 anos É sério, eu tô sentindo Mãe acha o quê, mãe? Eita, mãe, 30 anos Não, ele gostou um pouquinho Que uma vida tá enjoada Mas Deus nos fez o casal pra casar, multiplicar É, tem menina E a avó cuidar? A avó cuidar, não A avó cuidar não A avó cuidar A avó cuidou a cara dela Bem, todas as falas que você não contar a ela Ela ficou triste Ficou não Se não é bênção 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 Três não, mulher é só um Aí vai descer a três 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 vai ser teu Eita, mãe E Deus não fez o casal pra multiplicar? Mãe, eu tenho a doença pra lidar com o trem Não é porque a senhora tem medo de engravidar Eu não entendo o porquê A senhora, em vez de ficar feliz em ter mais netos Não é É que ela disse que sofre muito Quando eu tava grávida Ela olhava pra mim assim Aí ficava meio triste Verdade Eu já ia nos vídeos Eu não posso falar Quem foi? Mas essa é coisa boa É bênção É, gente Só mais um pra você cuidar Qual a hora que você tem ele? É porque eu tô bucho De quatro gêmeos É sério Ó, minha bucha cresceu Ei, quase disse que se você coloca a aula Essa menina tá às horas, viu? Se coloca o dedo assim E a coração tiver forte É que ele tá aqui também Pronto, então também tá no centro Tô comendo a buchuda Se você for dois por cinco De cinco, né? A senhora De cinco meses? E a senhora tá de jeito A senhora tá de jeito E vai ser o que da senhora? Menina? Vai ser cinco gêmeos A Maria, minha senhora já tem pé e fi Ainda quer cinco gêmeos Quase que é isso, hein? A senhora tá chegando Um tempo de futebol Ela não acreditou nessa trolagem não Mas logo, logo eu vou ter Menina, sério Porque eu já tô ficando Eu tô com vinte e oito anos, minha gente Tem que ficar logo Eu quero um menino Eu tenho fogo Pra ligar fogo Por que fogo? Vem todo mundo Tá com a buchuda também Mas eu Eu é verdade Não sei se eu ficar aí Mas eu tenho fogo mesmo Eu namoro todo dia Então, tia Tá vendo aí como você ensinou a sua filha? Tá vendo, olha por isso que Olha a cara dela Olha a cara dela Mas tem coisa melhor do que namorar Não tem Qual é que se dá uma auto, menina? Tá vendo? Lógico, se tá namorando Todo dia A senhora não gostava não de dar uma auto Todo dia, não? Ei, mãe Vanessa, toma vergonha Mãe Mãe, a senhora não gostava não de dar uma auto Todo dia, não Depende Se fosse um namorinho Não, namorinho não Você deu um namorão Se fosse um namorão Bom, tudo bem Mas se foi com a pessoa que a pessoa gosta Minha gente, antigamente Mãe fazia filho direto, né? Então, então ela gostava Não era um homem A mãe que chorava mesmo Quando eu tava grávida Tinha filho Tinha filho Que não era um homem Não Tinha um pra outro, não Agora eu tava grávida Agora eu vou ligar a vocês Muitas vezes Eu já acordei de madrugada Pegando ele Pai no sofá Namorada do Nanudo Acordava com raiva Eita Quem bebia Mulher bebia Quem bebia Quem bebia era ele Mas a Mari não gostava não Você ia Não gostava não Não gostava não Aí ela falava que pegava Não era um homem Já não gostava por isso Tinha de evitar e fazer as comunhinhas Os quatro Pra quem tá pegando namorando Dedicado Ela mandava o povo de lá de casa Nós filhos Comprar Pra quem namorava Na pedinha E nós chegava a casa Tenta trancada E só uma zoada lá Mas é verdade Mãe Como era mãe? É verdade Mãe A senhora é tão vergonhosa Como era que a senhora namorava? Eita Oxê Fazia tudo Fazia barboleta paraguaia? O que pesca é isso aí? Ah, fazia? Essa é a Bruninha Sem vergonha, viu? Essa é a Bruninha Agora Bruna vai falar agora o canu O que é? Barboleta paraguaia Ah, senhora Por que que a senhora quer saber? Ela tá falando e tal Eu não sei Ela sabe O que é isso, Bruna? Que eu também não sei não Não sei não Tô brincando É que eu vejo na internet É, eu também Eu sei o que é Ela não sei Oi, ó, Iblita Oi, Iblita Não tem vergonha não, hein? É, eu tenho que tocar Tá aparecendo essa frase pra ver A borrota é parada Mas pra aparecer Você tem que procurar Não, querida Não é É, Jumeta Manca também Tem, olha Jumeta Manca Também Eu sou um inocente, viu? Tu sabe o que que é, Agatha? Não Eu sou um inocente A vista de vocês A maripada Não sei não Nem eu sei o que é isso Eu não sei o que é isso, não Eu não sei o que é, não Minha mãe acha que esse namoro de hoje em dia Tudo sem vergonha Antigamente era mais Ah, agora era Acho que cada um tem sua vida Cada um veve como quer Antigamente era pior Que o povo era só ter um menino É, agora era Minha mãe era um atrás do outro Minha filha Que tinha passado A verdade Eu não me arrependo Me arrependo de ter filho Meus filhos Sabe por quê? Porque eu fui uma pessoa muito só também E preencheu completamente a minha vida Tanto tempo em casa Olha que coisa Aliviou a senhora Não me arrependo de ter meus filhos Mas também Minha mãe vai arrepender de ter um filho O filho é tudo na vida de uma mãe Só quem é mais rápido Então não me arrependo Minha vida é como eu não Obrigada Porque a mãe nasceu Então é Enfim Se inscreva Deixa o like Bota pra atorar Vamos que vamos É só um videozinho aqui A gente compartilhando com vocês Um pouco do nosso dia Do nosso momento E tentando descontrair Brincando com mãe Mas menina O cara era minha trollagem Porque ela sabe que O meu maior medo é engravidar Eu já estou preparada novamente Tenho que fazer tudo de novo Pra poder me preparar psicologicamente Pra pensar em ter outro filho Tudo de novo Tudo de novo o quê? Não, é só Vai e pronto É Eu já estou brincando, gente Eu já estou brincando